Se eu pudesse conversar com sua alma, eu diria fique calma, isso logo vai passar. Eu daria um conselho, chore mesmo, e enquanto você chora, aproveita pra orar. Porque quem chora pra Deus é consolado, é bem-aventurado, e Deus não desamparará. Ele mesmo enxugará as tuas lágrimas, então desabafa e deixa Ele te abraçar. Calma, calma, não se preocupe, tenha calma, 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 eu dedico esse refrão pra sua alma. Se eu pudesse conversar com tua alma, eu diria fique calma, não é só você que sente assim. Não é que você seja estranho, você é um estrangeiro, o teu lugar não é aqui. Lá no céu um dia tudo se encaixa, e o que hoje te inquieta não vai mais te preocupar. Você vale mais que o mundo inteiro, e por toda essa espera Deus vai te recompensar. Calma, calma, não se preocupe, tenha calma, 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 eu dedico esse refrão pra sua alma. Louvado seja Deus pela sua vida, não desista de viver. Essa vida aqui é apenas uma porcentagem muito pequena daquilo que Deus tem preparado pra nós. E a palavra de Deus diz que nem o olho ouviu, nem o ouvido ouviu o que Deus tem preparado pra nós na eternidade. Então acalma tua alma e acalma teu coração. Amém? O Senhor tem grandes coisas pra você. Não saia da fila, não saia do foco, não saia do centro da vontade de Deus. Por certo, Ele vai realizar em você grandiosas maravilhas. Em você, em você, e através de você, através da sua vida. Amém? Deus te abençoe, um ótimo dia.